E aí galerinha do Toys BR, hoje estamos aqui com o táxi maluco da Elka, olha só que legal esse táxi que é muito divertido e corre, então vamos abrir e ver essa brincadeira. Olha só que legal, ele vem com olhinhos, com boca e com esse taxista maluco, então vamos ver como ele funciona? Basta pressionar o taxista para baixo e ele sai disparado. Hoje nós estamos aqui com o baby cóptero da Elka e olha só que lindo que ele é e que fofo. Este é um brinquedo muito divertido para um bebê e olha só, aperte e ele sai disparada, então vamos conhecer. Olha só que legal, ele tem rodinhas antiderrapantes, então ele vai correr muito e não vai derrapar. E olha só quantos detalhes, tem olhinhos, tem boca, ele é muito fofinho, ele é muito lindo. Agora vamos apertar e ver o que acontece. E aí Tchau. Tchau. Tchau.